A Misericórdia de Alcaçuba está a cuidar há 400 anos de pessoas idosas e agora também de crianças. E nós sabemos que quem cuida precisa de ser cuidado. Identificámos um problema, problema a nível da saúde mental. A pandemia veio trazer esse problema de uma forma muito mais intensa e foi com essa necessidade muito patente que criámos o projeto Memórias para o Futuro. Vamos poder trabalhar no domicílio, vamos poder trabalhar com os nossos cuidadores, cuidando de quem cuida e com o prémio BPI Fundação La Caixa podemos reforçar a nossa equipa com mais três técnicos, podemos adquirir material e trabalhar autonomamente no domicílio e podemos também criar o relatório, editar o relatório de saúde mental na freguesia de Alcaçuba e o calendário de bem-estar, bem viver, que é um calendário perpétuo de atividades domiciliárias. Amém.